O PT está fazendo 40 anos, fez dia 10, hoje? Hoje, está fazendo hoje. É hoje, a comemoração foi esse final de semana em alguns lugares. Teve várias comemorações pelo Brasil. A principal foi no Rio de Janeiro, e teve aqui em Ribeirão Preto. E hoje faz 40 anos de constituição formal do PT. Ele vem de vários movimentos sociais, gente de igreja, de sindicato, intelectuais, professores, trabalhadores. Exatamente. E que formou naquele momento, há 40 anos atrás, um partido que pudesse disputar o poder institucional, que se diz. Fazer parte do processo eleitoral, por exemplo. Então, até hoje, quem não participa de um partido, está fora do processo institucional da sociedade. E o PT, há 40 anos atrás, foi constituído, participou várias vezes, teve vitórias, teve derrotas também, que é natural de toda a sociedade. É isso. O PT se constitui no grande movimento de massas que aconteceu no final da ditadura. No começo dos anos 80, estava em efervescência o país. Redemocratização, direta já. Então, nesse movimento que contagiou toda a população brasileira, surgiu principalmente do movimento sindical liderado pelo Lula no ABC. Mas, como você bem disse, várias forças da igreja, do campo, da cidade, intelectuais, se uniu a esse movimento de massas e criou o PT. 40 anos, Paulinho, para uma instituição política, ela é muito tempo. Porque ela pega grandes transformações. Se você pegar o mundo de 1980, o que é hoje, é um outro mundo. Ela tem transformação tanto da sociedade externa quanto dela mesma. Exato, quanto dela própria. Ainda mais quando esse partido sai da condição de oposição e passa a ser governo, e governa durante tanto tempo como governou o PT, 15 anos e tudo mais. Então, assim, o PT é um partido, hoje com 40 anos, experimentado. Ele começou na oposição, ele foi um grande defensor, e ainda é, dos direitos humanos, dos direitos sociais que a gente falou, da valorização e do empoderamento das minorias. Enquanto o governo valorizou os direitos sociais da Constituição, num ambiente muito complexo, porque ao mesmo tempo que a Constituição apontava, no final de 88, a construção do Estado de bem-estar social, o neoliberalismo comia isso por baixo. Então, é um ambiente de conflito que o mundo está vivendo nesses 40 anos. E o PT participou ativamente disso. É um pilar da democracia. O PT é um pilar da democracia. Enquanto o governo, teve acertos e teve erros. Mais acertos do que erros, na minha opinião. Mais acertos do que erros. Eu acho que o legado do PT no governo, que é um legado que hoje está muito machucado pelo antipetismo, que eu acho que o antipetismo é uma estratégia das elites para se manter no poder. Eu acho que o antipetismo tem muito disso. Mas quando isso passar e vai passar, vai sobrar o legado. E o legado é fundamental. O legado de inclusão social, de geração de emprego, de valorização das minorias, das mulheres e tudo mais. E hoje, eu acho, Paulinho, que o PT se encontra no desafio mais importante da sua história. Ao longo de 40 anos, ele está sendo obrigado a se reinventar. A se reinventar para enfrentar o antipetismo que foi colocado no golpe, que destituiu uma presidenta, que prendeu a sua principal liderança com uma prisão política, sem provas. E diante de um cenário de avanço neoliberal incrível, terrível para o direito dos povos e para o próprio projeto nacional. Então, eu acho que o PT está numa encruzilhada, está numa bifurcação histórica. E precisa encontrar o seu caminho. E vai encontrar o seu caminho. Porque o Lula ainda está vivo e está forte, e está ainda pensando o partido. O partido tem 1,5 milhão de filiados. É enraizado nos movimentos sociais, é enraizado no sindicalismo, que o sindicalismo também precisa se reinventar. Também vai precisar se reinventar. E o PT vai ser importante. Eu acho que o PT veio para ficar na história do Brasil. Ele é um pilar da democracia. E 40 anos de história, de 1980 para 2020, o mundo se transformou completamente. E o partido ainda está vivo. E debates internos vivos ainda. É verdade. Eu acho que teve bastante coisa importante. Teve muito erro também. Eu acho que teve umas marcações muito sérias, de não prestar atenção. Eu estava falando agora há pouco da igreja. Eu me lembro que eu participava de alguma coisa do PT, e o pessoal às vezes falava, lá vem os igrejeiros, de uma forma pejorativa. Recentemente, a questão das igrejas evangélicas. Ficou tudo fora do projeto do PT. Mesmo a população mais pobre. Ficou à mercê de alguns políticos aproveitadores, por conta do PT ter um tanto afastado da periferia. Se tornou um partido institucional. No período de governo. Então, assim, por outro lado, também o PT, o governo do PT, deu muito dinheiro para as... Por exemplo, para as escolas particulares. Para os bancos. Para os bancos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre discute, vários alunos que fizeram... Estudaram uma faculdade recentemente em escola particular via bolsa do governo, são os caras que são coxinha hoje. Não reconhece e acha que foi apenas o mérito dele. Exatamente. Então, assim, e os donos dessas empresas de educação são os mesmos donos que depois foram lá e meteram o pé na bunda do PT. Então, teve um descuido muito grande em relação a isso. Eu estou falando isso aqui agora. Ninguém vai me ouvir muito. Tem umas 10 pessoas ouvindo aí o programa. Mas tem ali, por exemplo, o Gilberto de Carvalho, que é um pensador dentro do PT, que ajudou o governo, teve o tempo todo lá no governo, ele faz essas críticas, assim, de forma com bastante prioridade aberta para o mundo. Não, tem um vídeo dele no nosso canal. Tem. Nós colocamos lá e eu acho que é muito importante todo mundo ver. Então, assim, é importante ter esses reconhecimentos, até porque agora, esse ano, agora tem eleição para vereador. Quem são os candidatos do PT? São todos trabalhadores mesmo? São todas pessoas, gente boa? Temos que ver isso. Tem que ver. Porque, assim, não é fácil. Um partido, assim como qualquer outra instituição, tem muito problema, né? Então, a gente tem que, talvez, avaliar isso e tentar seguir da melhor maneira possível, né? A gente sabe quando tem coisa errada. Na última eleição para prefeito em Ribeirão Preto, muita gente denunciou que estava errado a composição que foi feita. Sim. E, no entanto, o partido manteve essa candidatura e depois levou o ferro que levou. Então, eu acho que é momento de celebrar os 40 anos, mas também de pensar bastante se esse PT é o PT que a gente acreditava, é aquele PT que a gente constituiu desde o começo. Eu acho que o mais importante é fazer essa reflexão e é todos os petistas, aqueles que vêm de longa data, aqueles que entraram mais recente, eu, por exemplo, tenho cinco anos de filiação, né? É se integrar ao partido, fazer essa reflexão, acho que uma reflexão honesta, uma reflexão sincera, que eu acho que o próprio Lula tem feito internamente, né? Eu sei que o Lula tem feito e o partido tem que se renovar, é um partido que está vivo. Acho que depois de 40 anos, de tudo isso que você falou, passar por todas as transformações, ser governo durante 15 anos e chegar nos 40 anos vivo, ainda com capacidade de ser e reorganizar, é muito importante. Claro que é. E eu queria dizer o seguinte, Paulo, esse livro aqui eu guardei para esse vídeo, porque é o seguinte, se você quer conhecer a história econômica do período que vai, de 2002, quando o Lula é eleito, até no período onde a Dilma sai através do impeachment, sem provas, a gente recomenda esse livro, Valsa Brasileira, da Laura Carvalho. Esse livro talvez seja a melhor narrativa para você entender, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, esse período. É um livro real, é um livro que faz a crítica, que faz os apontamentos corretos, que mostra certinho o que aconteceu do ponto de vista econômico. Valsa Brasileira, porque ela diz o seguinte, o passo à frente foram os governos do Lula, depois o passo do lado, quando o projeto começou a entrar em dificuldade, e o passo atrás do impeachment. Então, por isso que é Valsa. E você entender esse ciclo é muito importante, para você, inclusive, conseguir refletir no momento e poder pensar no futuro. Então, o blog recomenda. E a economista Laura Carvalho está, assim, badaladíssima. Muito legal. Badaladíssima. É uma pessoa que está influenciando muito, porque é uma pessoa importante, que estuda muito e que sabe os problemas da sociedade. Ela é uma economista jovem, junto com outros economistas, ligados à escola de um projeto nacional de desenvolvimento, estão tentando criar um novo projeto de desenvolvimento, que seja um projeto de inclusão social, com respeito ao meio ambiente, com um novo processo de industrialização nesse nosso mundo completamente cheio de tecnologia. Então, é um conjunto de economistas, de pensadores, que hoje são minoritários, porque o pensamento neoliberal é hoje majoritário, mas que com certeza estão plantando uma semente que no médio e longo prazo vai dar fruto e o Brasil vai dar a volta por cima. Então, para entender o período do PT no poder, eu recomendo o livro da Laura Carvalho. É, e assim, às vezes as pessoas podem achar ruim quando a gente comenta alguma coisa do PT. O blog Calçadão, evidente que ele tem um lado. Ele não é petista. Sim. E a gente fala aqui enquanto cidadão. Exato. Que participa de um processo histórico e que a gente conheceu esse processo histórico. E a gente tem lado, né? E o nosso lado é um lado, é assim, muito mais a favor do PT do que contra. Agora, evidentemente que a gente tem que falar aquilo que a gente acha, que a gente pensa. E assim, eu sou petista, eu sou filiado ao PT, outros no blog é, você também, né? Mas o blog não é petista. O blog tem outras pessoas que não são petistas, mas o blog em si, a instituição, o veículo de comunicação, ele não é petista. Ele é um blog de esquerda. Ele é um blog que defende o projeto nacional, defende o povo trabalhador, defende as políticas antineoliberais. E quando a gente tem que falar e fazer a crítica, a gente faz independente do que pensa o PT e do que quer o PT, se agrada ou não ao PT. 40 anos de construção de um partido com vitórias, derrotas, às vezes vitórias nas derrotas e derrotas nas vitórias. As vitórias que tem que convém. Exatamente. Nem sempre quando a gente ganha, a gente ganha. Nem sempre quando a gente perde, a gente perde. Às vezes todo mundo perde. Às vezes todo mundo perde, às vezes todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, assim, parabéns para quem está tocando aqui em Ibirão Preto. O Jorge Roque é o presidente do partido hoje e que tem feito um trabalho importante de renovação. Exatamente. Trazido a juventude para participar. Isso é muito importante. Feito vários eventos no partido, tentar dar uma vida para aquele espaço. E gente nova também está aparecendo. O mais importante é que venceu esses 40 anos com muito mais acertos do que erros e está vivo para os próximos 40. Legal. É isso aí. Beleza. Parabéns ao PT. Valeu.